Música 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 Soap sem lehn, clun, que não lê que há, Mãe com cunha pra trá e rota. Pra thua da barra sonha, Nâng, pra sonha, o seu pai o com medo da com cru oi, cheia o seu pai o pai o pai o pai o pai o pai Xa chia-tho-mai, che-riêng, deo-pay, chun-nhiê-t-sa-ná-t Tái môn nâng tranh, xum-niêng, môn nâng che-riêng, xôm-khan-tây Cô rộp để xa-t-bẩn đất bánh nha vôn khát đầy gà anh lô khanh nhôm chrêng khác khát Rịp rộp potta xa-sra chunyê chúng ta Là lô khanh đạp đôi chạy nhôm nâng mênh chênh xô xáp A ton tem um com oi Koshko A bon pô na Dương com com tai tem um comi Não tem que ser um grande, mas tem que ser um grande, mas tem que ser um grande. A partir do mundo, o mundo está chegando. Mas o mundo está chegando no mundo, mas o mundo está chegando. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Bom, 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 bom. Tchau, tchau. Eu vou me para sair e me para sair Eu quero estar morrendo aqui Para sair, eu vou não sair Para eu não me pôr a cidade Eu vou comer tudo agora Eu quero 화 de energia eu digo um. com canzão canzão o 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